Bom, muito que bem, agora nós vamos falar sobre a Fazenda, assunto muito bem introduzido pelo nosso querido amigo Dieguinho Schwenk, Schwenk, ô Pazinho, é o seguinte, ontem foram eliminadas duas pessoas muito importantes para o jogo, a senhora doutora Débora Albuquerque e o senhor doutor Alex Galetti, olha aí o coelho, a primeira pergunta que eu fiz para o Alex foi, cara, passaram dois meses de programa e a grande dúvida a seu respeito ainda é o seu nome, é Alex ou Alex? Aí ele falou que tanto faz, ele falou que isso não interessa, e aí, pode tirar a minha própria face aí, eu tô ficando um pouco intimidado por mim mesmo, ótimo, obrigado. A Débora levou essa porra aí, esse penacho, né, do Salomão, o pavão que ela depenou, e aí, cara, o meu camarim lá na, quando eu vou lá gravar na ECO, ele é do lado do convidado, do eliminado, e daí quem tava lá hoje era a Débora, daí quando eu cheguei lá, a Débora me viu, e daí ela começou a berrar assim, cabeça de ovo, eu tava com saudade de você, eu quero te ver, sei lá o que, vamos falar, era pra eu estar lá, eu não devia ter sido eliminada. Daí falaram, não, ó, vocês podem falar depois no palco e tal, né, não vamos agora fazer isso. Daí ela começou, sozinha no camarim, a imitar um pavão. E ela ficou, durante longos minutos, imitando um pavão, ah, ah, não me deixem só, era pra eu estar lá, eu não poderia ter saído pra bafuda, ah, ah, e ela ficou durante muito tempo fazendo isso. Eu não sei se eu deveria rir, Chico, eu tô meio preocupado, será que ela tá bem? Porque, será que ela se transformou num pavão nesse período ali? Ela, bom, tá aí com um penacho, né, mas daí ela tava realmente muito triste, muito abalada com essa situação, e ela revelou uma outra situação muito importante. Poxa vida, eu não dou sorte mesmo, não bastasse ter sido eliminada, eu ainda vou ter que dividir o palco com outra pessoa, com o Alex. Logo na minha vez, ela tava muito incomodada, e aí ela, o tempo todo, ela fez o possível pra ocupar os espaços ali. Ela sempre muito educada, sempre muito gentil, muito generosa, mas ao mesmo tempo, sempre que podia, ela atraia ali, porque ela fala que ela gosta da atenção, ela não é a pavoa por acaso, né, e aí ela ficou tentando muito, ela tava muito triste, isso aqui, ó, essa foto dela abraçando o Faro, é antes do programa começar a gravar, ela já tava assim, ó, muito emocionada, muito triste, e muito incomodada pelo fato de ter sido eliminada, né, ela tava bem eliminada. de tudo que aconteceu lá hoje, eu acho que a coisa que mais abalou ela, foram duas coisas, duas coisas. A primeira foi um questionamento levantado pelo Felipe Campos, e daí depois mostraram um VT, onde exibiam todas as vezes que a Pétala, a Deolane e a Moranguinho falavam que ela tinha um crush pelo Shai. Ela ficou muito, muito, muito abalada, ela se sentiu extremamente atacada, injustiçada, ela falou que isso jamais aconteceria, que ela, enfim, tá há 10 anos com o Bruno Salomão, e que ela respeita muito, e que o que ela sentia pelo Shai era justamente a injustiça que estava incomodando ela, e que ela queria, de alguma forma, defendê-la, porque ela sentiu que várias vezes lá dentro ele também tomava a dianteira pra defendê-la. Então isso incomodou muito ela, Lucas Pazinho. É, eu imagino, né, porque a Débora, acho que isso não chegou até ela lá dentro, né, foi uma coisa que ela percebeu que o público sabia que não tinha chegado até ela, e que ela realmente se sente aí bem ofendida, já que ela é casada, ela fala sempre do marido dela e tudo mais, né. Acho que é isso, eu entendo. Ela tá ainda nessa energia muito forte do reality, né, de ter perdido pras inimigas, ainda não, né, não se conformou com isso, e aí quando vê uma outra coisa que ainda, como repercutiu aqui fora, ou como saiu aqui pro público, Débora fica mesmo arrasada. Não, ela ficou muito incomodada. E aí um outro momento, que ela daí, ela ficou indignada comigo. Com você? Depois de pedir pra eu falar bem dela, de me chamar de cabeça de ovo, de falar que é minha amiga e tudo mais, eu fiz uma pergunta que ela ficou muito, muito, muito brava comigo, ela me esculachou em rede nacional, ela acabou comigo. O que eu perguntei pra ela? Eu dei o seguinte contexto. Me tira da tela, pelo amor de Deus, Eliana. O que ela falou? Que isso? Eu falei, olha, tanto os seus adversários quanto os seus aliados concordavam que você falava, repetia muito a mesma coisa pra tentar narrar uma historinha e se colocava sempre numa situação de vítima, de perseguida, de alguma coisa, de alguma coisa e tal. Aí ela falou, vítima não, eu não sou vítima. Se tem uma coisa que eu não sou vítima, que eu não sou, é vítima. Lá dentro eu escondia meu choro, eu engolia meu choro e eu fiz uma força muito grande pra que ninguém, nenhum desgraçado aqui fora, como você falou agora, me chamasse de vítima. Gente, foi um momento tenso. Eu fiquei assim, eu fiquei assim, observando ela falar, e aí depois até a gente conversou, ela não tinha entendido, em nenhum momento eu falei que ela era vítima, tá? Até apelidei ela como a Juliette da Record, mas, de maneira alguma, isso era um adversário, todo aliado que saía e ia lá no Faro, todo adversário falava, não, ela tenta se vitimizar, ela tenta se colocar. E acho até que ela é, um pouco, ela foi vítima ali do Grupo A, né? A Deolane atacou ela de maneira muito frontal, muito forte, a Pétala também, todo mundo ali. Então, mas daí depois deu tudo certo, ela ficou mais tranquila e a gente continuou falando numa boa. Mas, teve esse momento. Tá certo? Tá, que bom que acabou tudo bem, né, Chico? Mais uma vez eu reforço que eu tenho medo dessas suas perguntas lá, mas você perguntou, fez bem em falar a verdade, era o que todo mundo queria saber. A Débora que estava com os nervos à flor da pele. O jornalismo profissional, ele incomoda, às vezes os poderosos, né? Como a Débora Albuquerque hoje. Mas, tudo bem, tá tudo bem, Adoro. A blogueira de baixa renda tá aqui no chat, ela quer réplica e direito de resposta. Se depois a gente puder colocar ela aí, vai ser legal. Mas eu soube que a Aline Ramos tá aqui no Vemic, já? Vamos ver se ela consegue entrar aí. Aline Ramos, lá, 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 lá. Tudo bom, Aline? Quero o meu direito de resposta. Não sei do que, mas eu quero. Por favor. Ô, Aline, deu tudo certo? A senhora chegou a tempo? Nossa, deu tudo... Não cheguei a tempo, né? Isso não é a tempo, mas eu cheguei. Deu tudo certo. Deu tudo absolutamente certo. Ô, Aline, a gente tá aqui falando da Débora, acho que a senhora tava ouvindo. E aí teve uma coisa que me surpreendeu particularmente, foi o quanto que ela gosta de falar. A gente sempre acha que ela gosta muito de falar, mas ela gosta ainda mais. Ao ponto dela ter atrasado um pouco hoje o programa. Quase que eu não chego a tempo também. E foi interessante. Eles criaram uma dinâmica pra que não demorasse muito a gravação. Então, era tipo a máquina da verdade, era quatro perguntas pra um, quatro perguntas pra outro, intercalado. E nas plaquinhas, a gente tem a imagem do painel das plaquinhas aí, por favor, Aline. Eles fizeram isso aqui, ó. Tinha uma cor Alex e uma cor Débora. Não era mais aquela divisão de placa boa ou placa ruim. Eram todas as placas do Alex, todas as placas da Débora. Isso acabou não servindo pra porra nenhuma, porque eles escreviam muito. E aí, essa parte das plaquinhas foi a mais tensa. Porque o Faro pedia, ó, me fala uma palavra, um adjetivo. Daí a Débora começava um texto do Shakespeare. Não, porque em agosto... Ela queria fazer uma palestra sobre o Irã Malfitano. Imagina quantos pontos no Ibope eu ia dar uma palestra sobre o Irã Malfitano. Aí tiveram que apressar ela e ela conseguiu ali, mais ou menos. Mas daí também, assim, ó. Quando ela se poupava, é porque ela tinha dado só 12 placas pra pessoa também. Era complicado. Eu confesso que teve uma hora que eu comecei a jogar Candy Crush lá. Mas, vamos ver os milagres da edição. Vocês querem... Posso mostrar as plaquinhas? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Pode mostrar. Ó, pessoal. Chico, o fofinho estava com a Débora? Pergunta a Márcia Paiva. Não, não estava. Será que ela ainda não tinha visto o fofinho? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Imagina quando vê. Vai falar mais ainda. Nossa. Olha. Pray for fofinho. O cara vai ouvir. Olha só. Olha só. Qual que a gente pode começar? A primeira plaquinha, acho que pode ser a da Deolane, né? Vamos começar com a Deolane que, cara, quase não ficou de pé o totem da Deolane. Olha só. Chamaram... Gente. Escreveram. Agressiva, caluniadora, mentirosa, machista, falsa, perdida, arrogante, egocêntrica, soberba, vergonha, bafuda, e, assim, olha, é porque só pararam porque pediram, tá? Porque eles podiam estar até agora lá escrevendo plaquinha pra Deolane. Foi um negócio impressionante. Foi um negócio impressionante. Aí, o Alex bateu muito nessa tecla do machista, de que ela não defende mulher nenhuma, que ela só defende os próprios interesses e que ela parece realmente não gostar das outras mulheres, de se incomodar com outras mulheres. E essa questão da bafuda, eu não sei se isso vai ao ar, mas daí perguntou-se pra Débora o contexto do bafuda. Se era um negócio que ela falava pra desestabilizar ou se realmente ela sentia um mau alho. E aí a Débora, ela especificou. Ela falou que é uma mistura de cigarro com groselho. Aí vai de cada um se isso é bom ou se isso é ruim. Mas, ela especificou isso. Que mais? Subterrâneo, manipulador, cruel. Foi essa situação aí toda que levou horas. Isso aí levou horas, porque cada plaquinha dessa vinha acompanhada de um importante testemunho, de um grande depoimento, tanto do Alex quanto da nossa querida Débora. Tem uma outra participante. Acho que a gente pode ir agora pra Bia. A Bia é manipulada, baba-ovo, vitimista e fingida. E mau caráter e subterrâneo. Perfeito? A Bia, avaliando. Eu não acho que a Bia é fingida, mas tudo bem. Por que não? Ah, porque a Bia, ela é uma pessoa muito... Eu sinto que ela é muito transparente. Ela não consegue esconder as opiniões dela pela cara dela, pela postura corporal dela. Você pode discordar do que ela fala. Você pode discordar de tudo. Mas fingida, eu não acho que é, não. Até quando ela é manipulada, fica na cara que ela é manipulada. Ela é transparente mesmo no seu fingimento. Tá bom, faz sentido. Olha só, nós temos também a foto da Ruivinha. Ah não, antes da pétala. Pode botar a pétala antes. Olha o que escreveram pra pétala. Fraquinha, fofoqueira, encostada, truqueira, mentirosa, sonsa, falsa. Baba-ovo-mor. Eu adorei o baba-ovo-mor. Sombra, enganação, cruel, oportunista e planta. Aí teve aquela brincadeira que a gente já rechaçou aqui várias vezes, né? Mas a Débora falou muitas vezes. Lívia Andrade, agora eu te entendo. Eu quero ser sua amiga. Sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. A gente já falou várias vezes aqui que a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, isso foi falado. O Alex, inclusive, pediu várias vezes a... Como pode dizer assim? A criação, os créditos de criação dessa parada. Enfim. Mas esses foram os feedbacks pra pétala. Vocês concordam com esses feedbacks pra pétala? Olha... Fala, Pazinho. É... O planta... Não. Mas, ao mesmo tempo, sim. Eu acho que a pétala até tem comportamento de planta. Fraquinha, não sei, assim, encostada, eu acho que a maioria aí eu concordo, tá? Mas, não vou dizer quais, porque eu não quero me cumprometer. A Vera Ribeiro mandou o adjetivo, o truqueira me pegou. Eu achei truqueira muito interessante o truqueira, Aline. É o mais que vai, assim, que define melhor a pétala, entre todos esses. Porque eu discordo da maioria aí. Eu acho, inclusive, que esse exagero de plaquinhas, de adjetivos, faz com que perca o efeito. Porque não é algo que o pessoal recebe, assim, nossa, me chamou disso. E aí, marca aquela palavra. Não. Você olha assim, ah, essa pessoa aí tá com problemas comigo, eu não vou ouvir nada do que ela disse. Então, nada tem efeito aí, não vai ter nenhum efeito na pétala. Mas, truqueira, foi bom. É bom, é bom. É, bom. A Ruivinha, a Ruivinha, mesmo com, né, sendo os dois humilhados pela Ruivinha na roça de ontem, eles gostam dela. Falaram que ela é alegre, humilde, amiga. E aí, escreveram esses pontos de interrogação. Que é no sentido de não sacar muito bem qual é a dela, dela não se expor muito. Que faz sentido. É, o que mais que a gente tem aí? Moranguinho. A Moranguinho é dependente, manipulada, sem brilho, ali é vendada, que tá escrito, machista, baba-ovo e decepção. A Débora, especificamente, falou que é decepção, porque ela gostava muito da música a uísque e a água de coco, pra mim, tanto faz. Ela ficou muito decepcionada. E ela falou também que ela já tirou foto com a Moranguinho, e que a Moranguinho lá dentro falou que a Débora só tirou foto com a Moranguinho pra se aparecer. Ai, meu Deus. É todo mundo muito doido, né? É uma galera muito esquisita, maravilhosa. Mas a Moranguinho foram todas escritas à mão? Não teve nenhuma prévia? É porque a essa altura do campeonato, eles já tinham esgotado qualquer plaquinha que existisse, tá ligado? Já tava o faro derretendo. Deu um ano e derretendo, né? Eu jogando Candy Crush, o Rico e a Keila trocando ideia e tal, não tinha mais o que fazer. Eles estavam lá, era um negócio... Olha, quem editar esse material é realmente um campeão mundial. Fica aqui o meu apreço aos profissionais que vão editar. Porque a turma falou hoje, viu? A Débora, principalmente, falou, falou, falou. O que mais? O que mais que a gente tem aqui? Ah, e daí teve uma boa. Que aqui o silêncio vai falar por mim, como diria o poeta. Eles resolveram que não iam dar nenhuma placa pro André. Então, eu mandei a foto. Mandei. Ó, eles não vão dar nenhuma placa pro André. O André vai ficar tentando entender por que que ele não recebeu nenhuma. Eles iam dar planta. Daí a Débora falou, não, porra nenhuma. Não vamos dar nada pra esse cara pra ele entender qual é a dele. E aí ele não vai receber nenhuma. O que que vocês acharam disso? Seria mais eficiente se eles fizessem isso com a Deolane. A Deolane ia ficar uma semana inteira tentando entender por que que ninguém xingou ela. Porque ela tá acostumada a receber essa atenção. Agora o André, eu lá tô interessada pelo drama do André, porque não recebeu nenhuma plaquinha. Eu quero mais aquele saia. É verdade. Nossa. É verdade. Tem razão. Tem toda razão. Há blu. Quantas opiniões fortes. Não, boa. Chegou mais tarde, mas chegou atropelando ali. O trânsito estressou, Aline. Eu gostei. Nossa, estressou sim. Olha só. Então essas foram as informações principais da gravação que aconteceu lá no Hora do Faro. O programa sempre é editado. Hoje, principalmente com a presença de dois, todo aquele falatório. Imagino que vão editar bastante coisa. Mas acho que os principais highlights foram esses. A Débora falou que tem muito medo da Deolane ganhar. Ela falou que ela queria muito ter ficado pra provar que a bafuda não é tão poderosa assim. E outra coisa que eu quase me esqueço. Ela revelou que vai processar a Deolane pelas ameaças que ela fez. De atropelá-la, de batê-la com a cabeça na quina. Diz daquilo. Ela prometeu, ela afirmou que vai processar. Que o debate será jurídico. E ela ainda fez um alerta. Alô, OAB. Uma advogada que não acredita na justiça. Ela falou alguma coisa assim. Então agora elas vão se resolver nos tribunais. Interessante. Acho que é um desdobramento interessante. Eu quero acompanhar. Também, também. Tenho entendido. Vamos.